O que é o Peep Tuliano e eu vou fazer uma peepa inglesa para vocês. Fazer uma técnica overnight mesh. O overnight mesh é uma técnica que você coloca o mesh durante a noite e só no dia seguinte você volta para o processo. Primeiramente você vai lavar sua panela só com detergente neutro com a parte mais macia da esponja. Vai colocar 30 litros de água mineral no caso aqui. E a primeira parte é a água da mostura. A água da mostura eu vou regular com sais. Por que tem que regular com sais? Porque a água de Brasília é bem pobre de sais minerais para cerveja. Primeiro colocar sulfato magnésio. A quantidade é 4,80 gramas. Dá uma chacoalhadinha. Depois colocar cloreto de cálcio. Tem que empedrar isso aqui. Mas não tem problema que eu estou fazendo 10 horas antes da mosturação. Depois sulfato de cálcio. Carbonato de cálcio. E para o ajuste do pH, porque o pH da água do Brasília aqui é muito baixo. Vou botar bicarbonato de sódio. Isso vai aumentar o pH. Os sais não vão dissolver na mesma hora. Você vai ter que esperar horas para dissolver. Por isso que eu faço umas 10 horas antes de começar. Pronto. Agora guardar umas 10 horas até o começo da abraçagem. Pessoal, continuando. Aqui que a mágica acontece. A panela que tem a água da mostura está aqui. Os 30 litros com sais. Já ficou o dia inteiro. Eu dei umas mexidas de vez em quando. Você pode ver que já dissolveu tudo. Não importa se fica um pouco. Porque na mostura vai dar um jeito nesse sal. O que temos aqui? Nós temos agora uma outra panela. Também de 45 litros. Só que ela só tem 15 litros de água mineral. Daqui a pouco a gente vai colocar o sais. Também para fazer o ajuste do perfil. Da água. Eu esqueci de falar para vocês no outro vídeo. Que a água não é só para ajustar o sais. Que a gente coloca sais não. Mas é para fazer uma proporção entre os sulfatos e os cloretos. Por exemplo. Depende do estilo da cerveja. O sulfato tem que estar 2 por 1. Em relação ao cloreto. Ou 1 por 1. Ou outras proporções. De acordo com o estilo da cerveja. 2 por 1. A água fica um pouquinho mais amarga. A cerveja fica um pouquinho mais amarga. 1 por 1 é equilibrado. E se tiver mais cloreto do que sulfato. A água fica mais maltada da cerveja. Muito bem. Como vocês podem ver. Eu montei aqui um equipamento. Nesse fogareiro duplo. Que se chama BrioStand. É um sistema de alta pressão de gás. Eu tenho sempre um de reserva. Se acabar no meio da produção. Você tem que instalar ele. E sempre ver se tem algum vazamento. Você bota uma espuma. Os fogareiros estão aqui embaixo. Aqui são fogareiros de caudins. Aqui tem 5. E aqui tem 8 calinhos. São bem potentes. Agora a gente vai colocar o sal. Na água da lavagem. E depois vamos dar continuidade aos procedimentos. Para o pessoal para a água da lavagem. Nós vamos colocar. 6,9 gramas de sulfato e magnésio. E 2,8 gramas de cloreto de cálcio. Sobre essas medidas. Vocês conseguem fazer. Os cálculos no software BeerSmith. Ou qualquer outro software gratuito. E tem também. As calculadoras cervejeiras. Que nem a Brill Heads. A Brill With Friends. E tem várias outras. MZ Calculator. Então aqui. A gente está fazendo mais ou menos isso. A 7 horas da noite. Vocês vão ver que a gente vai interromper durante a noite o procedimento. Que vai começar de novo amanhã de manhã. Até amanhã de manhã. Todo esse sal. Vai estar dissolvido na água da lavagem. Para o pessoal que não sabe para que serve. Água da lavagem na cerveja. Amanhã eu vou explicar. Então. Está perfeito. Água da lavagem já está com os sites. Agora vamos para os próximos procedimentos. Agora pessoal. Vamos montar o sistema de reciculação. Do mostro e reciculação para lavagem. Cheque o equipamento agora. Como está. Pessoal. Instalei o sistema. Você pode ver. Essa mangueira sai. Do mostro. Entra novamente no mostro. Faz a reciculação. Aqui por cima. Entendeu? O sistema é muito simples. Com mangueira. Com engate de jardineiro. Com umas abraçadeiras de plástico. Inclusive. Tem que usar. Uma boa. Ali prática. Para fechar bem. E é isso. Pessoal. Agora vou colocar o fundo falso. Que essa panela. É de fundo falso. Tem que ser colocado. Com a mão mesmo. Mas não se preocupe. Isso aqui vai ser fervido depois. Vou dar uma última chacoalhadinha no sais. Vou fechar isso aqui. Ok galera. Agora vamos acender o fogo. Vou dar um close aí. 5 caolins. Para a mostração. Vai ser suficiente. Em meia hora. 40 minutos. Vai subir de 22. Para 69 graus. Que eu estou querendo. Aí vou colocar o malte. E vai. Baixar lá. Para os 66. 65. Como é que é esse procedimento agora? A gente vai esquentar a água. Botar o malte na água. Fazer tipo um chá. E esse chá vai extrair todos os açúcares do malte. E tem duas enzimas principais. Que trabalham nessa fase. A beta milase e a alpha milase. A beta milase. Ela trabalha entre 62 a 66 graus. E a alpha milase entre 67 a 72 graus. Por isso que eu prefiro botar entre 66. Que trabalha um pouco da luz. Mas ainda assim. Fica uma cerveja mais seca. Mesmo encorpada. Que é o estilo que eu estou fazendo. Bitter English. Agora a reciculação. Para ter uma homogeneidade na temperatura. Porque aqui a temperatura de baixo. Fica mais alta que a de cima. Então vamos ligar. O esquema é o seguinte. Tem que encher. A água. O máximo possível. Ela vai subir até aqui. E ligar na tomada. Vamos ver aqui em cima. Vamos ver se está tudo ok. Está tudo ok. Vamos lá. Funcionou. Olha aqui. Nessa fase. É só para homogeneizar a temperatura. Está vendo? Vai esquentar. Vai esquentar por completo. A panela toda. Oi. É. Pera aí. Pessoal. Esqueci de falar um negócio. É. Se você trabalhar com temperatura perto de 72 graus. A cerveja vai ficar mais doce. Mais encorpada. Tem certos estilos que combinam. Tem certos estilos que não. E se você fizer perto de 62. Entre 66 e 62. A cerveja vai ficar mais leve. Menos encorpada. E mais seca. Aqui a diferença de seca e doce. Não é seca e molhada não. É seca e doce. Então. Para essa receita. Eu vou fazer uma bitter. Que vai ser uma cerveja seca. Com bastante malte especial. 10% de malte especial. E 90% de malte básico. Olha. Eu peguei 6,5 kg de marisota. 450 gramas de caramonique. 250 gramas de biscuit. E 50 gramas de chocolate. Só para uma cozinha. Isso aqui a gente vai colocar. Quando chegar na temperatura de 69 graus. Para baixar até 66. E depois a gente vai continuar com o sedimento. Ok? Só um negocinho. Está chegando 61 graus. Subindo 61. O meu equipamento já tem problema de atraso. Eu vou desligar o fogo com 68 graus. Aí eu vou acompanhar. Para ver se ele continua subindo a temperatura. Entendeu? Isso é muito importante. Quando estiver realmente com malte aqui dentro. Porque senão ó. Essa cerveja vai ficar muito doce. Essa cerveja vai subir muito. E só a alfa milase que vai ficar tomando conta de formato extrina. Que é o açúcar não fermentado. Ok? Agora a 69. Primeira coisa. Desligar a bomba de circulação. Esse negócio para baixar até aqui. Fecho aqui. E vamos colocar o malte. Aconteceu daquele jeito que eu falei. O meu equipamento tem um delay. Um atraso de um grau, um grau e meio. Eu parei a 68 e ele continua subindo. Vou tirar esse aqui por enquanto. Esse aqui é um termômetro digital que a gente compra na China. Vamos lá. Para o fundo falso você coloca o malte. E só mexe aqui em cima. Não vai mexendo lá embaixo. Mas tenta sempre distribuir ele aqui em cima. Para fazer uma boa cama de grãos. No fundo falso. E assim vai jogando até todos os sete quilos de malte. Desse jeito. Só mexendo em cima. Tentando distribuir o máximo possível. Para não ter uns montes lá embaixo. Vamos checar a temperatura. Eu coloquei todo o malte aqui. Vamos só ver. Enquanto está. Então está. Aqui chegou a 66. Vocês podem ver aqui. 76 graus. Então ó. Como essa técnica do overnight mexe. O que a gente vai fazer? A gente vai. Tampar isso aqui de cobertor. E protetor de. Protetor de. Paraviso de carro. Pessoal. Protetor de paraviso de carro. Você vai colocar. Para render o máximo de calor. Porque essa técnica do overnight mexe. Você. Alcança a temperatura desejada. E deixa a noite toda. Esquece. Esquece. Você vai só ver. O resto da produção de cerveja. O resto da produção de cerveja. No dia seguinte. Essa que é a vantagem da técnica do overnight mexe. Não se preocupe gente. Vai perder a temperatura. Em 12 horas. Vai chegar a 50 e poucos graus. Mas não tem problema. O importante é. Não. Baixar muito de 50 graus. Que abaixo de 50 graus. Pode ter uma. Bacteriazinha. Que incomode. Muita gente faz essa técnica. O tempo todo. E nunca aconteceu nada. Eu já utilizei duas vezes essa técnica. E essa vez ficaram perfeitas. Finalizando um cobertor bem grosso. Afinal você quer manter a temperatura de qualquer jeito. Quais as vantagens dessa técnica overnight? Tempo. Você ganha muito tempo. Hoje eu perdi o que? Limpando equipamento. Comprando. É. Limpando equipamento. Montando tudo. Foi uns. Uma hora e meia. Mas foi hoje. Se fosse para amanhã. E essa uma hora e meia. Ia juntar. Nas outras 6 horas de trabalho. Que a gente vai ter amanhã. Então gente. Deixa o bebê dormir. Que amanhã. A gente se faz de novo.